Bom, mudando de assunto, deixa eu trazer um outro destaque. Já que falamos em Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal tem tudo a ver com a nossa próxima notícia, que é a seguinte. Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins, ex-assessor do governo Jair Bolsonaro, divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma que as medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, são abusivas. A gravação ocorreu ao lado de Martins durante o comparecimento semanal obrigatório do ex-assessor à Justiça. Olá, pessoal. Estou aqui em Ponta Grossa com o Felipe Martins. Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal toda segunda-feira aqui no Fórum de Ponta Grossa para cumprir o venda de uma medida cautelar por um fato que todos sabem, Felipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós estamos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos respostas. Então, a minha vinda aqui à Ponta Grossa é para mostrar, denunciar a nossa indignação com essa situação. E vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que, ou hoje ainda, ou amanhã, eu vou fazer um novo vídeo. O Felipe não pode se manifestar em absolutamente nada. Ele tem que ficar nessa posição. Não pode usar rede social, não pode sair de perto de casa, não pode trabalhar. É uma situação realmente absurda e revoltante. É isso, né, Piotr? A prisão foi substituída por outras medidas, mas está longe de estar solucionada a situação do Felipe Martins, né? Cheio de medidas cautelares. Mas eu vou pegar um aspecto técnico aí que o doutor Sebastião traz, que é muito revelador e que explica uma série de outros casos no Brasil. Ele entrou com recurso no dia 12 de agosto. Hoje é dia 15 de outubro. Então, são dois meses e três dias. O ministro Alexandre de Moraes não julgou o recurso, não se pronunciou sobre o recurso, não se manifestou acerca do recurso. Agora, todo mundo começa a entender por que que o Elon Musk tirou o representante dele do Brasil lá atrás. Porque seria vítima, sim, de uma prisão arbitrária, como estava ocorrendo aos montes no país, e que o advogado, obviamente, exercendo o direito de defesa, apresentaria um recurso, pedindo para relaxar a prisão, porque seria abusiva e arbitrária, e ficaria o quê? Dois meses? Três meses? Quatro meses? Seis meses, como ficou o Felipe preso, sem análise do caso? Tecnicamente, se percebe o quanto que o direito foi completamente vilipendiado por decisões do Supremo Tribunal Federal e decisões que vêm, inclusive, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Aí se entende o porquê que, naquele momento, é impossível não dar razão para a Elon Musk ter retirado o representante do país. Claro, a chance de ser vítima de uma prisão abusiva, com recurso, sem chance de ser julgado rapidamente, e olha que convenhamos, é um recurso, um recurso é uma análise rápida. Ainda mais se alguém está privado de liberdade, e também quem está com medida cautelar nesse tamanho, não pode falar, não pode usar rede social, não pode sair de casa, não pode sair muito longe de casa, tem que semanalmente, além de usar a tonozeleira eletrônica, claro que isso também é uma prisão. O Augusto sempre fala aqui, é outro tipo de prisão, uma prisão domiciliar quase. E nós estamos falando do quê? Esse aspecto técnico do direito é que, aí, claro, causa repulsa em todos nós. Por que a UAB deixou chegar nesse ponto sem se manifestar lá atrás? Porque agora o monstro ficou maior. Tecnicamente, você vê todos os dias. Aqui nós temos um exemplo muito claro e prático. Um caso que se explica naturalmente, se auto explica, mas que explica o porquê também que você tomou aquela medida. Aí vem parte da imprensa, dos analistas, como a gente diz aqui, da imprensa velha e tudo mais. Não, está vendo? Precisa tomar a soberania brasileira. Que soberania? Soberania do direito. O direito está ali. O direito foi votado. O direito foi discutido dentro do Congresso Nacional com representantes do povo brasileiro. Legítimo por isso. Aí você simplesmente atropela o direito, toma esse tipo de decisão, que é abusiva, e agora você não tem sequer o recurso julgado. O Felipe, pelo advogado dele, o doutor Sebastião, não tem direito a um não. Pensa bem o que é isso. Porque se apresento um não, eu posso apresentar um novo recurso com outro argumento. Sem não, eu não consigo sequer avançar. É a situação que nós estamos vendo hoje. E um complemento, Ana, uma outra informação antes de te passar. Inclusive, muita gente aqui no chat estava cobrando o Congresso Nacional, perguntando que medidas a Câmara e o Senado vão tomar diante disso. Na semana passada, tivemos um movimento. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento para ouvir Felipe Martins sobre sua prisão ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. O convite a Martins foi uma iniciativa do deputado Marcel Van Raten. De acordo com o parlamentar, Felipe Martins foi preso por inconsistências nos registros de migração nos Estados Unidos e, por isso, deve ser ouvido pela comissão. Ana. Vitor, é tão absurda essa história, porque o Felipe Martins já provou a sua inocência como se ele ter saído do país fosse um crime. Ele não saiu, foi preso porque o Alexandre de Moraes disse que saiu, ele provou que não saiu. Mas o Piotr deixou o retrato, a fotografia muito bem desenhada. O absurdo disso tudo é que, por exemplo, eu entrei em contato com o Felipe Martins para uma entrevista sobre as eleições americanas. Vejam vocês, nada a ver com o Brasil, com o Alexandre de Moraes, com a STF, prisão, nada disso, regime totalitário, nada disso. Porque o Felipe Martins, ele fez uma análise na eleição de 2016, quando, surpreendentemente, a Hillary Clinton perdeu para Donald Trump. O Felipe acertou, dos 50 estados americanos, ele acertou 48 estados. Ele fez uma análise brilhante sobre pesquisas que não estavam na grande mídia, sobre pontos relevantes, sobre a população de cada estado, enfim. Ele não pode nem falar sobre isso. Ele não pode falar sobre uma das maiores eleições, das eleições mais importantes para os Estados Unidos e para o mundo, que vai acontecer dia 5 de janeiro aqui nos Estados Unidos, sem sequer citar absolutamente uma vírgula sobre o Brasil. Não pode falar sobre isso. Não pode falar sobre nada. Se isso é sair da prisão, olha, não sei o que é estar encarcerado. Tornozeleira eletrônica, não tem redes sociais, não pode dar entrevista sobre absolutamente nada. Isolado. Ignorado no processo. O Alexandre de Moraes dá de ombros para todas as medidas do doutor Sebastião. O congresso tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa e urgentemente. Augusto. O caso do Felipe Martins, agora, no momento, foi transformado num instrumento para que seja punido também o advogado. O advogado. Quando o Felipe Martins contratou o... O Sebastião. O Sebastião. Muita gente disse, se preocupou com um aspecto aí dessa questão que eu não levei em conta. Achei que não era possível isso. O Alexandre de Moraes se nega a recusar, se nega a libertar qualquer cliente do Sebastião. Ele pune os dois. Ele persegue o advogado e o preso por uma viagem que não fez. Na revista... Na revista dessa semana, o Christian... O nosso Christian fez uma... O Christian Costa. O Christian Costa. Fez uma entrevista com o Michel Temer. E o Michel Temer é daquele tipo de entrevistado como o Marco Maciel. As consequências vêm depois. Pode acontecer isso, aquilo ou nada. Ele consegue arrancar algumas declarações muito importantes. Ele fala, numa das respostas, olha, se ele foi condenado pela viagem, ele não pode continuar preso pela viagem. Se não fez. Não é possível... O Alexandre de Moraes continuar dizendo que continua preso o Felipe Partiz porque eles procuram, os policiais a serviço dele, procuram provas. Do quê? Do quê, meu Deus? Qualquer bebê de colo sabe que a viagem não ouve. Isso é perseguição. O juiz não pode ser perverso. Não pode ser imparcial. Agora, ele é perverso. E estende isso a um homem que ficará na história por ter dito a frase que todo brasileiro gostaria de dizer. Todo brasileiro, não. Tem muito quadrilheiro aí que não corre o risco de ser preso, nem multado. Vocês são os homens mais odiados no Brasil hoje. Essa frase, essa verdade fez com que o Alexandre de Moraes passasse a considerar culpado qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com um jurista. É isso que ele faz. Moraes. Moraes.